Tu vais mudar. Não há nada a fazer. Mesmo que não queiras, o tempo muda-te. A vida muda-te. Habitua-te. Tu vais mudar. Vais mudar de escola, de amigos e talvez de namorada. Vais mudar de visual, de cabelo e de capital. Vais mudar de empresa e não tenhas medo de mudar de trabalho ou de carreira. E depois até podes voltar à primeira. Mas vais mudar. Vais mudar de cidade, se calhar ainda mudaste de país. Ou mesmo de continente. E podes até mudar de casamento, de gosto ou de sentimento. Mas há uma coisa que não pode mudar. Tu mesmo. Esta é a Nova Portugália. Mudámos muita coisa, mas não mudámos nada. Portugália. Nunca mudes.